Sim, sem dúvida, a segunda parte foi muito melhor conseguida, foi o Portugal que nós queremos, reagimos muito bem, depois duas bolas, duas casualidades, não creio que a Suíça tenha sido melhor que nós no jogo, quer na primeira, quer na segunda parte, foi muito feliz nessas duas oportunidades, mas lá está, acaba por ser bom para nós, foi uma reação incrível, uma reação a Portugal com muita alma, portanto nós temos é que nos focar nas coisas boas que fizemos e entrar para o próximo jogo com a mesma atitude, com a mesma alma, com o mesmo espírito e assim sem dúvida vamos voltar a mostrar um Portugal super competitivo e super competente. Olha, foi um gol à ponta de lança, como disse, mas foi um gol que soube muito bem, soube muito bem particularmente a mim, foi um gol muito especial numa estreia, mas foi um gol mais importante para a equipa, um gol que nos deu o empate e que também nos ajudou a crescer no jogo, mas não poderia deixar de dizer que foi um gol que me soube particularmente bem, por tudo aquilo que tem sido o meu trajeto e até chegar ao europeu, era um sonho poder estar nesta competição, poder representar Portugal e poder estrear-me a marcar gol, poder ajudar Portugal. Eu acredito sinceramente que depois daquela segunda parte de ontem época, onde se calhar muitos de vocês não acreditavam que era possível, venha qualquer seleção que vier, acho que estamos preparadas e obviamente e logicamente que as seleções que vão jogar contra nós vão nos respeitar muito mais, vão ter muito mais atenção e vão ter que correr muito para nos ganhar. Foi isso que senti exatamente, não acreditar até ao fim, sei que a Jéssica é uma jogada super rápida e perspicaz, portanto, arrisquei, era a altura de arriscar e felizmente as coisas correram bem e empatámos o jogo. Obrigado. 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 Obrigado.